Hoje eu tô aqui no Guarujá, em São Paulo, e no alto da Serra da Mantiqueira pra te provar que você foi enganado a sua vida inteira. Responde rápido, qual é a temperatura em que a água ferve? Se você falou cem graus, você foi enganado e eu vou provar. O que eu aprendi, você deve ter aprendido e todo mundo que tá assistindo aí também aprendeu, é que a água congela a zero graus celsius e ela também descongela a zero grau, né? Depende se a temperatura tá subindo ou tá descendo e ela ferve a cem graus celsius. Inclusive foi assim que a gente definiu essa escala de temperaturas celsius. A gente pegou o ponto de fusão da água, o ponto de ebulição da água e dividiu por cem tudo que tava no meio. Então a gente tem zero numa ponta e cem na outra. A questão é que esse zero e esse cem, eles só funcionam em condições ideais. Pouca gente fala que isso só funciona cem por cento no nível do mar, porque a temperatura que a água ferve depende muito da pressão atmosférica. Se você não lembra o que é pressão atmosférica é o peso que o ar que tá em cima da gente faz e a pressão existe por todos os lados. A gente não sente porque a gente já nasceu nessa pressão atmosférica, a gente já tá acostumado com isso. Mas aqui no nível do mar é praticamente a maior pressão atmosférica que a gente consegue ter no planeta, a menos que você tenha algum lugar que esteja abaixo do nível do mar, mas isso é bem incomum. Aqui na praia a gente disse que a pressão é de uma atmosfera, porque existe uma atmosfera inteira em cima da gente. É uma medida de pressão uma atmosfera. Então, pra facilitar as coisas, a gente diz que a água ferve a cem graus em uma atmosfera, só que essa pressão varia muito com altitude. Se a gente tivesse um mirante no topo da serra, por exemplo, aqui tem muito menos ar em cima de mim e a pressão é muito menor, mas será que isso faz mesmo muita diferença na hora de ferver a água? Será que teria alguma diferença de temperatura que a gente conseguisse ver no termômetro, fervendo a água ao nível do mar e depois fervendo no topo da montanha? Bora testar. Vou começar por São Paulo, que é o mais sem graça, né? Porque a gente grava tudo em São Paulo mesmo, não faz muita diferença. Eu peguei um aparato ultra complexo aqui, que é um apoio de ferro, um Erlenmeyer e eu vou ferver um pouquinho de água nele. Em cima vai o nosso termômetro de culinária que vai registrar a temperatura. Cê tá achando esquisito o maçarico e quer me falar aqui, Perê, por que que você não usa um fogão? Porque aqui em São Paulo é fácil armar fogão, agora na praia, em cima da montanha, mais ou menos, né? Uma coisa legal que vai dar pra gente ver no termômetro aqui, é que quando a gente coloca o fogo na água, né? A gente dá energia pra água, a temperatura vai subindo. Só que quando ela chega no ponto de ebulição, quando ela chega pra começar a ferver, a temperatura para de subir, a temperatura estabiliza e enquanto a água não ferver por completo, ela vai ficar ali, certinha. Então, no momento em que a temperatura estabilizar, a gente sabe que chegou no ponto de ebulição. Coisa que eu esqueci de falar, é a altitude que a gente tá aqui em São Paulo, né? Vamos ver aqui. Setecentos e vinte e cinco metros em relação ao nível do mar. Ó, noventa e sete ponto nove, ele tá estacionando ali, praticamente não sobe mais. Tô botando fogo pra caramba, a temperatura tá estável, cê pode ver lá embaixo que tá borbulhando pra caramba, entrou em ebulição, temperatura estabilizou. Noventa e sete ponto nove a setecentos e vinte e cinco metros de altitude. A gente já viu que não é bem cem. Chegou perto de cem, mas não é cem. Agora vamos ter que descer a serra pra ver como é que ela é embaixo, né? Antes da gente pegar a estrada, eu queria dar um recado. Se você tá assistindo esse vídeo, tá assistindo o Manual do Mundo, é porque você gosta de aprender. E se você gosta de aprender, não tem como você não gostar da Alura, que apoia esse vídeo. Imagina um lugar que tem mais de mil e duzentos cursos. Redes, machine learning, e-commerce, design de jogos, html, mais umas centenas de outros, em que você tem acesso a tudo, tudo ao mesmo tempo, pagando uma mensalidade fixa. Essa é a Alura. Então, se você quer trabalhar com tecnologia, aprender coisa nova, dar uma turbinada na carreira, o link da Alura tá aí na descrição do vídeo com dez por cento de desconto se você entrar aqui pelo Manual do Mundo. Bora descer a serra. A gente tá no meio da descida da serra, entre São Paulo e Santos, aqui na Rodovia dos Imigrantes. E você já consegue perceber a pressão atmosférica aumentando, porque dá uma sensação bem estranha nos ouvidos. Parece que alguma coisa tá apertando em volta de você. Isso que você viu lá fora não é que anoiteceu, é que a gente entrou num túnel. Essa descida da serra é praticamente inteira, feita dentro de túneis. Olha lá, estabilizou em noventa e nove ponto oito. A gente perdeu um Erlenmeyer, mas a gente percebeu que aqui estabilizou em noventa e nove ponto oito. Por que que não foi sem exatamente? Porque tem algumas coisas que mudam a pressão atmosférica e não é só a quantidade de ar que tem em cima da gente, mas também a temperatura, o vento e tem também a precisão do meu termômetro, que não é assim um termômetro, aquelas coisas, mas a gente chegou assim a dois décimos de cem graus. Uma dica especial muito importante pra você nessa hora, no dia em que você for ferver água na beira do mar, pra saber se ela ferve mesmo a cem graus, leva um maçarico, porque ó, na ventania que tá aqui, cê nunca ia fazer, conseguir fazer isso com fogareira, com lamparina, tem que ser um maçaricão velho mesmo. A gente não consegue nem ver a cor da chama dele. Mas a gente chegou a dois décimos de graus Celsius do que a gente imaginava que ia chegar. Tá bom, vai. Esse aqui é um mirante, fica no topo do Morro do Itapeva. O município é Pindamonhangaba, fica aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, mas a gente tem que vir por Campos do Jordão, que é uma cidade já conhecida por ficar aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, mas a gente tem que vir por Campos do Jordão, que é uma cidade já conhecida por ficar aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, ficar num lugar muito alto. Se você olhar aqui embaixo, cê consegue ver o Vale do Paraíba. Vale do Paraíba é um vale que fica entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. É uma região muito bonita do estado de São Paulo, porque quando cê tá passando na rodovia Presidente Dutra, que é a rodovia que fica lá embaixo, cê consegue ver montanha dos dois lados. E aqui a gente tá no alto de uma cadeia de montanha, vendo a outra cadeia de montanha, e do outro lado tava o mar, onde a gente fez a primeira experiência. A altitude aqui é de mais ou menos 1.900 metros, no topo mesmo da montanha, vai dar uns 2.025, que foi o que eu li, que é o ponto mais alto. Mas a gente tá um pouquinho pra baixo, eu acho que vai dar alguma diferença no termômetro, sim. Daqui de cima a gente consegue ver pelo menos 4 cidades lá embaixo inteirinhas. É Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida e Lorena. Eu não tenho muita certeza de qual é qual, porque não é a minha região, mas é muito bonito. Uma coisa legal aqui de cima é que quando a gente começa a chegar perto de 2.000 metros de altitude, a vegetação vai mudando completamente, então são várias plantas de folhas pequenininhas que a gente não tá acostumado a ver lá embaixo. Bora ferver? Dessa vez eu vou tentar chegar o maçarica um pouco mais longe do Erdemmeyer pra não estourar o bichinho. Se você tá se perguntando o que é essa bolacha de EVA que tá aqui em cima, embaixo do termômetro, é porque a gente fez alguns testes lá em São Paulo e descobriu que se a gente ferver a água sem nenhuma proteção pro termômetro, a água acaba molhando o termômetro e ele para de funcionar. Então esse círculo de EVA serve pra proteger. Tá entrando em ebulição bem mais cedo. Estabilizou aqui em 94.1. Meu, a diferença é bizarra, é muito grande, são seis graus. A água aqui ferve muito mais cedo, é muito mais fácil de fazer a água ferver aqui. Ou seja, pressão atmosférica faz diferença e faz muita diferença. Se você curtiu essa viagem longa que a gente fez até aqui, não esquece de deixar o seu joinha aí embaixo e se inscrever no Manual do Mundo. Olha que lugar que você vê a experiência desse jeito que a gente tá fazendo, não esquece de clicar no inscrever-se aí embaixo. Mas Ribeirinha, que diferença assim prática isso faz na minha vida? A diferença não é só na hora de ferver a água de brincadeira, isso faz diferença de verdade na hora de cozinhar, isso faz diferença na hora de queimar o combustível do carro, faz diferença em qualquer cálculo que você vai fazer de tempo de secagem, de gasto de energia, você tem que considerar a diferença de pressão atmosférica. Então, por exemplo, aqui em cima provavelmente é mais difícil de você cozinhar alguma coisa porque você não consegue fazer com que o alimento chegue até 100 graus Celsius. Então, aquele efeito que a gente tem na panela de pressão, que é conseguir ter a água líquida numa temperatura maior, aqui acontece ao contrário. Você tem água líquida só até 94 graus Celsius, depois disso você não tem mais. Em compensação, numa maria-fumaça, por exemplo, em que seu objetivo é fazer a água ferver logo, ir pro estado gasoso porque ela ocupa muito mais volume, provavelmente é muito mais fácil você fazer uma maria-fumaça funcionar aqui do que funcionar lá embaixo da serra onde tá a cidade de Pindamonhangaba mesmo. Ou seja, no dia em que você comprar a sua locomotiva, é melhor você vir e andar aqui na serra, aqui no trilho de Campos do Jordão, fechou?